20 Imperador 20 Imperador 20 Imperador Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim 20 Imperador É som de boletão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissada demais Ela vem me seduzindo É mole sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha a pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me desce, me visita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me visita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê Volta rapariga